Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características estruturais e as posições articulares nos recém-nascidos. Ou seja, vamos ver principalmente algumas dessas características e como estão direcionados os ossos e as articulações dos recém-nascidos para que ocorra uma boa ativação muscular dentro de um excelente desenvolvimento motor. Bom, então lembrando que o recém-nascido, ele nasce com a postura em contratura flexora, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. Em relação à coluna, esse neném vai nascer com a postura cifótica, que a gente fala, que é o quê? Essa coluna todinha, todas as três principais regiões, cervical, torácico e lombar, vão estar em flexão, ou seja, em cifose. E à medida que esse bebê vai ativando a musculatura, se mexendo, ganhando novas fases motoras contra a gravidade, as curvaturas vão se definindo. Então, a cervical e a lombar vão mais para a extensão, criando uma lordose, tanto cervical quanto lombar, e a torácica fica na posição mais flexora, continuando na cifose. E também vai ter um deslocamento dos pontos de estabilidade, por isso até são os principais movimentos que vão permitir que essas mudanças vão acontecendo. Esses pontos de estabilidade vão passando desde a cabeça para o meio das costas até o bumbum, e aí esse bebezinho vai cada vez mais movimentando, mexendo, tanto o tronco superior quanto os braços. Todas essas contraturas ditas assim, né, contraturas, são porque o bebê está lá, entra útero. Então, essa posição favorece toda a formação de todos os tecidos nessa posição. E à medida que o bebê está aqui, depois que nasce em exposição à gravidade, todas essas angulações com as ativações musculares vão mudando.